Opa, tudo bem? Então, olha só, eu trabalhei uma meia hora aqui na categorização que eu falei que ia fazer no último vídeo, né? E aí eu cheguei na seguinte situação. Lembrando, essa série que eu tô fazendo de vídeos, eu tô programando aqui sem planejamento. Então, as coisas vão acontecendo. Eu inseri aqui nas categorias 79 categorizações, que vão dar um bocado de categorias diferentes, mas bem menos que 79, dá uma meia dúzia. E eu já consegui categorizar 1.752 entradas do log, tá? Com essas 70 e poucas. Faltam categorizar 847, ok? Qual o problema que eu tenho aqui? O problema é que tem algumas que eu não quero fazer uma por uma, sabe? Coisas como, por exemplo, Google Chrome, sabe? Tem que ter um default, assim, tem que ter um negócio do tipo, cara, não achou nada. Tem Google Chrome, coloque em Browsing, né? Para eu não ter que escrever o título de todas as páginas web que eu visitar no meu negócio de categorias, ok? Então, esse tipo de coisa tem que ter e depois eu entro em Browsing de tempos em tempos e refino, se for o caso, tá? Mas tem que ter algum jeito de fazer isso, né? Então, por isso, eu vou precisar mexer nessa tabela de categorias aqui, porque eu gostaria de ter aqui um campo de ordem, sabe? De modo que ele vai executar tudo que está com categorização fina primeiro, depois vai executar tudo que é médio, depois vai executar tudo aquilo que é categorização mais baixa. Então, eu vou fazer assim, olha só. Vou editar essa tabela aqui. Vou inserir uma nova coluna aqui, que eu vou chamar de Priority. Priority vai ser Int e o Default vai ser 2. E aí, eu vou deixar 3. 2 mesmo, não vou refinar demais. Quer dizer, eu vou ter as Priority 1, 2 e 3. E a Priority Default é 2. Legal? Dá para mover para cima aqui? Tá. Se bem que deixa aqui mesmo. Então, vamos lá. Select asterisco from Categories. E agora eu tenho aqui, olha só, um monte de coisa com Priority 2, beleza? E aqui a gente vai fazer assim. Achou uma categorização? Pula as outras, né? E na hora de selecionar as categorias aqui, eu vou fazer Order by Priority, vírgula, ID. Legal? Então, ele vai buscar por ordem de prioridade primeiro, depois por ordem de ID. Legal? Muito bem. Vamos ver se eu não quebrei nada. Não? Continua tudo funcionando. Legal? Muito bem. Agora, eu vou pegar tudo que é Google Chrome no final aqui, olha só, tá vendo? E vou colocar lá uma categorização. Não, não preciso disso. Pode ser só assim. Browsing. E isso aqui vai ter prioridade 3, beleza? Então, a ideia é que se ele encontrar outra coisa Google Chrome antes, ele não vai chegar aqui, né? Muito bem. Então, eu tinha 700 e pouco faltando priorizar. Agora, eu tenho só 314. Veja aí como simplificou, não é? E claro, tem lá 400 coisas que estão categorizadas como browsing. E aí, eu vou, conforme isso for incomodando, puxa, a categoria browsing está muito grande. Tem que ter um jeito de eu ir lá e filtrar e tal. Lembrando que eu posso sempre vir aqui e apagar todos os filtros. Updating, log set, category igual a null. Como é que faz? Como é que faz? Não sei fazer aqui, não. Sei fazer só aqui. Mas aí já vamos cuidar disso, inclusive. Vamos fazer assim, olha só. Import sys. If. Reset in sys. Argv. The BigQuery. Update. Log. SetCategory. Igual a Null. Será que é assim que faz? Para acertar como Null. Vou pôr isso aqui antes do Select ali, não é? Aí é daquele jeito. Então, eu não sei só fazer aqui, tem que ter, sei lá, algum tipo de apply, eu não cliquei, não sei. Mas é isso. Quando eu der reset, ele vai zerar toda a categorização e não vai parar, vai categorizar logo em seguida. Então, eu vou tirar esses sys exist dali. Muito bem. Você vê aí que demorou um pouco mais, não é? Do que se eu rodo sem o reset. Mas faltam categorizar apenas 314, tá vendo? Então, veja que em meia hora, eu fiz aqui regras que categorizam tudo, né? Quase tudo dos 2.000 e tantos. Quantos tem lá? 2.600. Está faltando categorizar só 300, tá? E lembrando sempre que você vai fazer isso uma vez só, quando estiver começando. Depois de tempos em tempos, você vai, uma vez por mês, você vai sentar 5 minutos para ver a categorização. Vai funcionar bastante bem aqui, legal? Então, é isso. Eu vou parar o vídeo de novo para eu continuar categorizando. Eu também não sei quanto tempo vai levar. Mas agora, olha só, são 17h06. Eu vou terminar esse vídeo, vai ser 17h07. E quando eu voltar, eu digo o tempo que levou aí para terminar e conseguir categorizar tudo, beleza? É isso. Está curtindo essa série de vídeos? Deixa seu comentário aí, tá? A gente está preparando uma mudança aqui nesse canal. A gente vai deixar de ter vídeo assim todo dia. Mas a gente vai ter vídeos com uma qualidade um pouco diferente. Vídeos um pouco melhor trabalhados. Você vai ver, tá? Vai vir uma novidade por aí. Não deixa de acompanhar o canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus